Rapaz, eu não sei o que a gente vai fazer, Stélio, nossa fazenda tá ficando pequenininha já, hein, homem. Olha o tanto de implemento de maquinário que tem espalhado pela fazenda, rapaz. Tem até caminhão dentro do silô, homem, olha lá, rapaz do céu. Ixi, mano, tá ficando complicado pra nós guardar os implementos aqui, hein, Renan? Tipo assim, não tem lugar pra colocar barracão, então tem que deixar no meio das árvores, onde tem, né? E agora que eu reparei aqui do caminhão, velho, é verdade. Você viu aí que tá aí dentro, mano? Deixei aqui porque falei, pô, esse cara não vai ficar na chuva aí? Depois estraga aí, mano. E o LP da Carol, mano? Olha aqui, olha a relíquia que tá aqui, mano. Tá até hoje aqui, rapaz. Esse LPzão tem que devolver ele pro primo lá, tá ligado? Nós pegamos ele pra zoar a Carol aí, mas o bicho tá preocupado, hein, Renan? Ele viu os vídeos nossos lá e falou, caraca, mano, o que vocês fizeram com o meu LP, velho? É, a Carol judiou do menininho. Aí o meu conselhante tá querendo ir pro meio do mato, como sempre, né? Não tem um gameplay que a gente não acha ele no meio do mato ali, eu não sei o que acontece com ele. Eu acho que eu sei o que acontece, tipo assim, ele fica pensando assim, Ah, eu não vou deixar esse barbeiro trabalhar comigo não, eu vou esconder dele, tá ligado? Ele vai e se esconde aí, mano. Sei. Mas, galera, é o seguinte, quem gostar desse vídeo deixa aquele likezão aí pra nós, então bora pro play. Então, Staley, vamos fazer o seguinte, meu mano. Foi. Então, mano, também concordo contigo, acho que é um serviço necessário. E, Renan, aproveitando pra falar com a galera, que a última vez que a gente tava testando a plantadeira, pensa numa plantadeira top, hein, mano. Ela fez o serviço dela tranquilo, ficou uma plantação muito bonita. E, Renan, eu vou fazer o seguinte, vou deixar tu pulverizando aí, vou lá pulverizar o arroz, lembra? Que a gente plantou lá também? Não, isso é verdade, mano. A gente tem o arroz também, galera. A gente acabou plantando o arroz e tem que pulverizar. Mas, tranquilo, mano. Mas hoje eu vou testar um implemento novo, porque a última gameplay que a gente testou foi Staley. E eu não tive nenhuma experiência com ele, mano. Então, eu vou usar ele hoje aqui. Beleza, mano. Eu acho que você vai gostar bastante, viu, Renan? E aí, você viu o curso filme dele? Parece que ele é meio azulado por dentro. Coloca uma câmera interna pra tu ver. Ô, pega a verdade, mano. Caramba, que da hora. É. Galerinha, pra quem não sabe, esses pulverizadores aqui são da mesma marca, tá? A única diferença que tem é que um é mais novo que o outro, né, Renan? Mas, praticamente, o mesmo, mano. A quantidade de líquido aí que vai dentro dele. Top demais, hein? O Staley hoje vai andar de pequenininho hoje, galera. Eu sempre ando com ele. Hoje é o dia do Staley, mano. É isso aí, mano. Esse aqui é um pouquinho menor, mas também faz inserbição, galerinha. Um pulverizador mais barato, né? E tá ajudando muito na fazenda, né? Não vou reclamar, não, mano. Bom, galera. O que acontece? Como a gente vai pulverizar o campo maior ali, tá? Que eu vou usar o maior por enquanto, né? Porque esse pulverizador aqui, ele é monstro. É muito grande a barra dele. Então, eu vou no maior primeiro. Mas só que antes, galera. A gente vai estar enchendo ele aqui. Porque, como vocês podem ver, ele tá apenas com 30%. Então, vamos completar ele ali pra não precisar voltar aqui na série depois, né, meu mano? É isso aí, mano. Esse P.S. Arde é bom. O meu já tá complicado. Complicado. Tá complicado. O meu já tá completado. E, Renan, eu acho que eu tô começando a fazer uma coisa imitando. Não sei. Você viu meu pulso aqui? Parece que tá quebrado. Lembra a última vez que o teu tava? Nossa, é verdade, mano. Deixa eu pegar aqui. Então, galera. É isso aí, mano. Tamo trabalhando naquele finzinho de tarde. Esse P.S. Arde é bom. Tamo virando trabalhador, né, Renan? E tá top, velho. Vamos ver como é que vai ficar esse serviço aí. Eu sem GPS, mas o campo é pequeno. É, vamos ver, meu mano. Como é que vai ser que é o negócio aqui, hein, rapaz? É isso aí, mano. Top demais, Renan. E, mano. Hoje vai ser praticamente quase uma pulverização noturna, né, Renan? Já são praticamente seis horas da tarde, né? Quase a noite aí. Vamos ver como é que vai ser isso aí, velho. Olha aqui, galera. Olha como é que ficou a plantaçãozinha aqui, mano, do trigo. Olha aqui. Mano, muito bonita, velho. Ficou bem plantadinha e bacana. Mano, você tá louco. A plantadeira é muito boa, velho. Então vamos aqui, então, galera. Vamos abrir aqui o bração do menino aqui. Porque, rapaz, esse daqui é bruto. Esse é grande, hein? É, mano, esse pulverizador é muito top. Ele é um pouquinho maior que esse aqui, galerinha. Mas essa diferença que ele tem, por mais que seja pouca, dá uma diferença enorme do Renan no final da safra, nos campos maiores. Sim. E ele vem quem tá vindo? Nosso amigo treia, rapaz. Eita, hoje ele resolveu aparecer no vídeo da manhã, né, Renan? Geralmente ele aparece mais um da tarde. É, hoje foi um da manhã, mano. Vai tá rir, mano. É a inúcia presença. Vambora então. O que, galera? Apertar o Alt C aqui, mano? Vamos dar o Ctrl S aqui, né, pra Alt Witt, pra ele pegar o tamanho da barra. Ele pegou ali e captou que tem 22,86 metros de barra, mano. Você tá louco? Você tá doido, Ami? Eu tô no gás aqui pra tentar ir pra cidade, viu, mano? Sorte que esse pulverizador, ele não é tão lento, mas também não é tão rápido, né? Eu acho que não vai demorar demais, não, Renan. Toquei quase perto da loja, se for ver. Aham. Passando a pipama, ó. Eu acho que é 270, certo? Isso, mano. Positivo. Vamos ver se o Renan vai manjar do pulverizador, hein, galera? Porque o Renan, geralmente, ele costuma se perder aí no GPS. É, mas hoje não, mano. Hoje a gente vai fazer diferente hoje. Vamos dar uma merguidinha aqui na barra aqui. Vamos ativar o GPS. Hoje vai ficar top? Ctrl X. Alt X, na verdade, né? Vamos ligar ele aqui. E vamos ver. Aê, rapaziada. Mano, agora sim, hein? Será que tá fazendo alguma coisa boa ali? Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa? Como a gente tá com o GPS, a gente pode olhar no mapa aqui, galera. Aqui não vai dar nada. Ó, tá ficando bacana, hein, galera, ó. Tá ficando certinho, mano. Top demais, hein, Renan. E eu vou te falar a verdade pra galerinha, mano. Mais pra frente, pessoal, vai ter muitas novidades aí. O Renan tá fazendo uns planejamentos muito loucos pra gente poder trocar de fazenda. Como vocês viram, tá bem apertado lá, né, Renan? Então não perde não, velho. Que eu acho que vocês vão curtir, hein, pessoal. Vai ter muita loucurada aqui. Barbeirada, né, Renan? Vamos ver se tudo vai dar certo. Pelo menos eu espero. Também espero, viu, mano. Eu tô muito ansioso pra... Pra gente ver se a gente consegue comprar uma fazenda maior, hein, mano. Porque literalmente essa daqui já ficou pequena pra gente, mano. É, mano, complicado. Tem que falar uma coisa pra galerinha também, Renan, porque eu nem sei como é que tá saindo o áudio lá, porque já ultimamente eu tô meio surdo, você já viu? O homem tá ficando, velho, caduco, né, Renan? Tá esquecendo de colocar algumas coisas. Agora tá ficando surdo também. Aí, se acontecer de ficar um áudio meio... Não tem apaiadinho aí, galera. É por causa disso. Eu sei se releve aí. Mas eu acho que tá ficando top, viu, Renan? Sim. Agora vamos voltar aqui, galera. Vamos pegar do lado direito aqui, tá? Agora vamos voltar aqui no GPSzão daquele jeito. Rapaz, não tem a minha coisa. Aqui no Farm Simulator, mano, pra você fazer o pulverizamento, é só com GPS, velho. Porque você não enxerga nada disso aqui, mano. Não enxerga nada. Cara, fica top. Fica top demais, Renan. Principalmente pra pulverizar, né? Pô, e aquele serviço que a gente tava fazendo também. Deu milírio, Renan. Aquilo lá precisa de GPS, mano. Sim, sim. Da parte de plantação. Ah, não. Você fala do arroz lá? Sim, inclusive o trator da Carol tá aqui até hoje, velho. Vou ver se depois que eu levo esse implemento embora, eu vou levar o trator dela. Coitada, mano. Mas a Carol também, como é que faz com ela? Esqueceu o implemento aqui no meio do mato, não levou, sumiu. Não veio buscar mais, não, minha. Como é que ela faz, né? É, mano. Logo, logo, ela aparece alguma coisa nova aí. Vamos ver. Olha aí que bacana, hein, galera. Ó, como é que tá ficando aqui. Ó, especial de bom, hein, Stelly? E, Stelly, como é que ele tá, mano? Vamos ver com a dele. Olha lá, ele tá lá. Então, mano. E eu acabei de chegar aqui, rapaziada. Nós vai ter que fazer do modo raiz. Não tem pra onde correr nem fugir. A gente vai ter que trabalhar no GPSói. Por enquanto, o Renan tá bem bom no GPS, mas o importante, o que importa, é que nós tá fazendo um serviço raiz. Só bora, mano. Ah, a galera sabe, né, mano? A última vez que a gente trabalhou no GPSói fui eu, mano. Agora tá sendo minha vez aqui, trabalhando no GPS, homem. Tem que ser, viu, Renan? Mas pode ter certeza, Renan, que bem capaz que na hora que a gente comprar nossos pulverizadores, né? Porque a gente vai ter campos maiores, mais coisa aí. É bem possível que a gente compre com GPS, né, mano? Ó, aí bacana demais, hein, homem? Tá, como sempre, eu vou fazer uma volta pelo campo, assim, e depois eu vou indo e voltando, beleza? Eu acho que assim vai ficar mais top, Renan. Por causa dessa água, fica meio difícil pra poder enxergar. Com certeza, meu mano. Fica muito mais difícil, né? Inclusive, deixa eu ver aqui. Ah, não, mas tá ficando certinho, homem. Eu tô vendo aqui, ó. Então, eu espero que fique, viu, mano? Eu quero ver na hora que tiver que passar certinho ali indo e voltando. Vamos ver como é que vai ser. E, mano, eu não sei se eu tô fazendo o correto, tá, Renan? Porque eu acredito que aqui seria melhor tacar a ureia, né? Que é aquele fertilizante sólido, mas releva aí, né, pessoal? Tamo aqui no fertilizante líquido. Qualquer coisa, se precisar também, não é meio doidão, taca o sólido aqui em cima e só bora, galera. É, até porque, galera, assim, resumindo, a gente tem o fertilizante líquido ali, é muito, não é pouco não, então a gente pode estar gastando o que a gente já tem pra economizar um pouco também, né, mano? Não sei se seria certo, né, porque eu tô tacando o fertilizante líquido da própria água, Renan, com o campo banhado a água aqui, mano. É, é isso aí. É importante o que importa, velho. Isso aí, aí, aí ficou meio complicado, mas o Farm Simulator, você sabe como é que qualquer coisa funciona, né, galera? É isso aí. O importante é que tá ficando a marca, eu tô vendo que vai dar bastante produção, tá, pessoal? Então, tô aí que tem uns toquezinhos aí de querer simular, tu te acerma aí, velho. Vai com calma aí, dá uma carta de... pra nós, né, Renan? Releva aí que é nóis. Com certeza, mano. Ó, mano, tipo assim, eu acho que três passadas aqui, meu mano, eu acho que já foi quase metade aqui. Caraca, que bacana, então, Renan. Eu acho que eu consigo terminar esse serviço ainda hoje, viu, mano? Porque aqui é um campo menor, né? Inclusive, rapaziada, está dentro dos planos vender esse campo aqui pra gente poder comprar fazenda nova. Mas a galerinha aqui vai ficar brabo, né, Renan? Porque a gente não vai mexer com arroz do tia carne que a gente vai comprar novamente e possivelmente os campos até maiores, mano. É, porque, galera, ó, onde está ele, tá, galera? Aqui, ó, esses outros dois campos aqui são de arroz também. Então, a gente pegou mais pequeno por enquanto, porque a gente não tinha condições, né, maquinários grandes também, mas a gente está crescendo, então, está tendo os maquinários mais grandes. Por que não evoluir também nos campos, né, mano? É isso aí, mano. Vai ficar top, velho. Importante é nós pegar aquela fazendona, render dinheiro. Aí sim, Renan, na hora que a gente fazer bastante dinheiro, nós vai lá e compra o campo de volta. Vamos ter bastante barracão pra colocar, bastante espaço pra colocar os veículos, né, porque lá é maior. E também lá vai dar pra mexer com o Renan, rapaziada. Vai ser muito top, mano. Com animal? Não. Com animais, né? Ô, me tuta carne. Ô, mas uma coisa eu vou falar pra você, meu mano. A primeira coisa que a gente faz, se a gente for pra outra fazenda... Galera, eu acho que deve estar pensando, pô, os caras estão falando de maquinário grande, mas estão com TC ainda, tá ligado? Mas tuta carne, meu amigo. A gente vai trocar de coletadeira. Vai ser uma primeira coisa que a gente vai tentar fazer, mano. Vai ter que trocar de coletadeira. Não tem como. A gente vai ter que pensar certinho, tá, rapaziadinha? Se der pra gente trocar, a gente vai trocar o mais rápido que a gente puder, porque vai gastar muito dinheiro pra trocar fazenda. Isso aí vocês podem ter certeza. Então, tuta carne aí que, assim como nós vencemos na Fortaleza, eu espero que a gente vença aqui também, né, Renan? Com certeza, né, mano? Fazendo Fortaleza, inclusive, mano, beleza, que eu tô quase terminando metade do campo aqui, mas inclusive, fazendo Fortaleza, a galera pede muito, até hoje esse mapa, mano. Não tem quase 200 episódios. Eu acho que a gente tirou tanta coisa de lá, galera, tanta coisa, tanta coisa, que eu acho que, rapaz, às vezes dá pra trazer uma coisinha de lá, dá. Mas se continuar muito, muito lá, mano, a gente já trouxe tudo que tinha de trazer. É, mano, qualquer dia desses a gente tenta extrair mais alguns episódios, né, Renan? Pra galerinha que curte bastante, não vai ser o foco, mas pode ter certeza que o dia que der a gente atende sim, né, Renan? Porque a voz do povo é a voz de Deus, mano. Sim, sim, mano. Inclusive, vocês iam pra trás, iam pra quem não conferiu o seu episódiozinho e aí pra lá, né, mano? No Pedra Negra também, que tinha uma galerinha pedindo. A galerinha que curte também, Renan, porque talvez tenha um pessoal que pega, de um episódio pra frente, tá ligado? De um certo episódio. Eu acredito que tanto no meu canal quanto no canal do Renan a playlist tá bem numeradinha certinho. Então, tu o que quer ver desde o começo, cara, cola lá no primeiro episódio e assiste que eu acho que vocês vão curtir, hein, galera? Vai ter vídeo pra vocês assistirem à vontade aí por durante vários dias, né, Renan? Com certeza, meu mano. A gente tá fazendo uma produção muito louca de vídeos aqui, rapaziada, por semana. Vocês não têm noção, tipo assim, vocês da outra tela só vê o vídeo, mas não vê a produção por trás, como é que é, né, mano? Às vezes, tipo assim, e alguém que tá mandando mensagem, eu só olho pra mim as lástimas. Calma aí. Eita, nós. Olha os agora. Voltando aqui no assunto, às vezes vocês estão vendo vídeo, mas esse vídeo foi gravado há três, quatro dias atrás. Ou seja, a gente gravou tantos vídeos no dia e tem vídeo de jantado, mano. Então é isso daí, mano. É muita loucura no dia a dia. É, mano, então eu meio que deixei o nosso Uniport lá na roça, tá, Renan? Peguei o trator, porque o Uniport não é nosso, então o trator seria o foco, né, da gente. A gente tem que levar primeiro. E, mano, pensa na altura, velho. Quase não tô enxergando os carros, mano. Caramba, aí você tá doido, hein, mano? Ó, vou fazer o seguinte, então, galera. Vou ficando por aqui, espero que vocês gostaram aí do gameplay, tá? Desculpa qualquer coisa aí, que a gente, às vezes, falou alguma coisa que ninguém gostou, fez alguma coisa aí, me peço desculpas aí mesmo. Mas, então, é isso aí, galera. Deixa aquele compartilhamento aí pra nós, o likezão aí também, que é bem importante. E fica, adeus, um forte abraço. Até o próximo episódio, rapaziada. Fui! Fui!